Um encontro no auditório da Secretaria da Agricultura durante a 40ª Expo Inter reuniu autoridades municipais, estaduais e federais para tratar sobre o novo formato do programa de aquisição de alimentos no Rio Grande do Sul. O governo federal liberou R$ 4.580.000 para 43 municípios adquirirem produtos de agricultores familiares e repassá-los a escolas, hospitais, presídios, entre outras instituições. Nós vamos adquirir os alimentos da agricultura familiar, isso é dispensável de processo de licitação, essa questão é feita através de uma chamada pública e nós estaremos fazendo a doação. Hoje no Rio Grande do Sul nós já atendemos 398 entidades socio-existenciais. O Rio Grande do Sul é o segundo estado com o maior número de agricultores familiares e de cooperativas do país. Os prefeitos de 43 municípios vão receber todas as orientações de como é que procede, qual é o fluxo de aquisição e como é que tem que fazer a prestação de conta, todo o rito do programa. Então nós da Secretaria do Desenvolvimento Rural Pesca e Cooperativismo, nossa equipe técnica vai trabalhar junto aos municípios fazendo o acompanhamento e toda a execução desse programa de aquisição com doação simultânea depois para as entidades sociais lá em cada município. A agricultura familiar contribui com 90% dos alimentos produzidos no estado. Logo em seguida nós vamos ter outros 40 municípios, acho que isso é importante inclusive para a Expo Inter, para não parecer que a Expo Inter é apenas de criadores, de grandes produtores, mas aqui também está em grande número a agricultura familiar. Legenda Adriana Zanotto